Eu cresci no interior de São Paulo e meu pai, ele morreu quando eu tinha 4 anos de idade porque ele bebia muito, ele tinha muitos problemas com álcool. E depois disso, a minha mãe ficou sabendo que a nossa casa ia pro leilão, então ela decidiu vender a nossa casa pra pagar todas as contas e assim nós mudamos pra outro interior. E aí, depois que a gente mudou, a gente não parou de mudar mais. Sempre era de uma casa a outra, uma casa a outra, muda aqui e mora ali. Até eu completar os meus 11 anos de idade. Quando eu fiz 11 anos de idade, minha mãe resolveu voltarmos a morar lá na nossa cidade de Natal, onde a gente tinha a nossa casa. E aí, a minha mãe mudou pra um lugar onde a gente tinha uma vizinha, que essa vizinha tinha 6 filhos, 4 homens e 2 meninas. E uma dessas meninas tinha a idade parecida com a minha, ela era um pouco mais nova, mas eu sempre ia lá brincar com ela. E ela tinha um irmão, a filha dessa vizinha, que era o mais velho, ele tinha 15 anos de idade. E ele chamava muito a minha atenção. Eu com 11, ele com 15, ele era todo bonitinho e eu também. E ele trocava olhares comigo e eu gostava daquela sensação, eu gostava daquilo. Até que um dia, a gente tava conversando, a gente se aproximou, tava brincando e ele decidiu pedir pra minha mãe pra namorar comigo. E ele foi lá e pediu pra minha mãe. A minha mãe, ela riu na hora, ela brincou e ela pensou, não vai dar em nada, né? Namorinha de criança, brincadeira. Ela passou na cabeça dela que tudo isso era uma brincadeira. E aí ela autorizou a gente namorar, mas aquela coisa ali. E ele sempre ia até a porta da escola comigo, voltava, segurava nas minhas mãos, a gente ficava andando de mão dadas. Eu perdi o meu bebê com ele, então foi o primeiro beijo que eu dei na minha vida. Foi tudo muito bom, assim, sabe? O nosso relacionamento e eu tava muito feliz com aquilo. Já me senti numa mulher. Até que, com o tempo, começaram a inventar coisas de mim pra ele. Falava que no colégio eu ficava com outros garotos, que eu não gostava dele, que eu tava zoando com a cara dele. E ele decidiu acreditar nessas pessoas e terminou comigo. E eu fiquei muito chateada com o que aconteceu. Falei, nossa, porque eu gostava muito dele, fiquei muito abalada. Pouco tempo depois, porque eu lembro que assim, ó. Eu fiquei muito mal, eu não comia, eu não dormia, eu não saía, eu fiquei bem abalada. A gente voltou. E o Ufo tava feliz que a gente ia voltar, tava bem feliz mesmo. Só que ele queria coisas a mais. Ele queria, tipo, dar um passo a mais no nosso relacionamento e passar a ter relação. Só que, calma aí, eu tinha 11 anos de idade, então eu falei pra ele que eu não queria isso. Ele também não insistiu. Mas o relacionamento não foi mais o mesmo. Porque eu lembro que eu tava na minha casa um dia, eu escutei, tipo, uns assobios, assim, da minha casa. E eu, claro, fui ver o que que era, né? Quando eu cheguei na rua, a tia dele morava na mesma rua. E ele tava com todos os meninos sentados ali na porta da casa da tia dele. E em frente à tia dele tinha uma menina, que eu tinha um ranço dela. Porque ela não gostava de mim, porque ela implicava comigo, porque ela tava em cima dos garotos, todos os garotos. Então, ela ficava se oferecendo pra todo mundo. Ela era intrometida, ela era muito metida, ela se achava melhor que todo mundo. Ai, eu não gostava dela de jeito nenhum. E eu vi ele mexendo com ela. E eu fiquei muito abalada. Depois eu decidi terminar com ele. E aí eu terminei mesmo. E eu fiquei, nossa, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito abalada. Minha mãe vendo aquela situação, foi um acúmulo de coisas. Tinha várias coisinhas ali acontecendo, que já tava incomodando ela. Então, pra não me ver sofrer, ela decidiu que nós mudaríamos novamente. E lá fomos nós mudar de casa novamente. Só que dessa vez a gente mudou de bairro mesmo, sabe? A gente saiu mesmo de toda aquela zona ali. E vida que segue. E de 11 passou, né? Vários anos depois, eu fiz os meus 16 anos de idade. E ele, 19. Como a minha mãe nunca deixou de ter contato com a mãe dele, porque eles eram amigos. Eu sempre tinha notícia deles durante todos esses anos, né? E aí, um dia, eu já com 16, ele com 19, quase completando 20, a gente recebeu a notícia de que ele tinha sido preso por conta de roubo de carro. Nossa, aquilo ali me abalou tanto. Eu fiquei tão abalada. Falei, caraca, coitada. Pelo processo que eu tinha passado pra ele, pela consideração, pelo amor. Foi meu primeiro amor. Meu primeiro namoradinho. O primeiro cara que eu me encantei. O primeiro beijo, né? Meu primeiro namorado. Eu decidi começar a conversar com ele por cartas. E aí, eu escrevi uma carta pra ele. Ele pegou e me respondeu. E a gente começou a conversar por cartas. E é claro que ele, preso, recebendo uma carta minha, tocou também ali no emocional dele, né? E aí, ele começou a me... Assim, a se declarar pra mim. A me prometer várias coisas. E eu tava totalmente, digamos, apaixonada novamente por ele. E ele ficou dois anos preso. Até que ele saiu do presídio. E eu tava no final do meu terceiro ano do ensino médico. Os meus 18 anos de idade. E ele começou... No começo, era lindo. Era maravilhoso. Era flores. Só que aí, ele começou a ter crise de ciúmes. Ele começou a implicar com todos os amigos homens que eu tinha. Ele começou a ir na porta da minha escola. Ele fazia escândalo. Ele teve um dia que ele começou a caçar briga com os homens da minha escola. Com os meninos. Ele brigava. Ele queria agredir. Ele era agressivo. Ele xingava. Ele me xingava de tudo. E, tipo, eu ficava pasma com toda aquela situação. Mas depois ele vinha, chorava e pedia perdão. Ia lá e fazia tudo de novo. E começou a virar um ciclo. Começou a virar um ciclo. Só que eu comecei a ficar tão abalada. Porque na escola, a galera vendo quem ele era, todo mundo falava. Você tem que terminar com ele. Você não pode ficar com ele. Todo mundo se metia tanto na minha vida, todo mundo dava tanta opinião, que eu não aguentei a pressão. E decidi largar e abandonar os estudos no final do meu terceiro ano. E parei totalmente de ir para o colégio. E aí, pouco tempo depois, a gente acabou indo morar junto. Aí, o meu inferno começou. Porque aí era muita traição, muita mentira. Ele mexia no meu telefone. Ele quebrava as minhas coisas. Ele vinha para cima de mim. Era uma briga, né? Tudo isso que acontecia. Mas sabe qual que é o pior? O pior de tudo mesmo? O pior é que eu ainda estou com ele. O pior é que a gente ainda mora juntos. Ele me trai na cara dura. Ele mente para mim. Ele me engana. Ele me faz sofrer. E eu sei que não é isso que eu mereço. Eu sei que eu posso sair desse relacionamento. Mas eu ainda não encontrei o caminho. Eu ainda não tenho forças. Quem sabe, através desse vídeo desabafo, eu consigo encontrar uma motivação maior que me faça ter coragem de verdade de sair daqui para nunca mais voltar. Oi, My Cats. Três coisas aqui desse vídeo. Primeiro, 11 anos de idade não é idade de namorar e nem de romantizar namoro de criança. Namoro é uma coisa adulta. Criança vai ter a vida inteira para ela namorar, gente. Pelo amor de Deus. Meu pai falava isso para mim. Eu era criança. Ele falava, não fica com pressa de beijar na boca e de namorar. Sabe por quê? Porque quando você crescer vai ser a coisa que você mais vai fazer. Aproveita e faça coisas de criança. Porque quando você for mais velha, você não vai poder voltar no tempo. Entendeu? Então, não, nem de brincadeirinha a gente deve deixar um filho namorar. Nem de brincadeirinha. Porque ela é muito nova para lidar com emoções, com sentimentos. Ela não está 100% preparada. Ela ainda não virou mulher para ela assumir um relacionamento. Mesmo que de brincadeirinha. Então, a primeira grande responsabilidade da história veio daí. Segundo passo. A gente não pode julgar todo mundo que foi preso. A gente não pode generalizar. Mas o presídio é um lugar onde muitos entram e não saem melhores. Eles saem piores. Muitos ali se convertem, se transformam. Mas a porcentagem é pequena. A gente realmente tem que tomar cuidado em se relacionar com uma pessoa que tem uma frequência. A pessoa está ali numa frequência onde tem assassino, tem morte, tem briga, tem isso, tem aquilo. A pessoa sai dali carregada com tudo aquilo. Então, ela traz para a sua vida muito daquilo que ela viveu e do que ela aprendeu. É consequência mesmo do destino. Você acabar se conectando com esse homem que estava conectado com tantas coisas ruins. Você atrair tudo isso de ruim para a sua vida também. Entendeu? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que existem três estágios. A menina inocente, que é o estágio número um. A menina mulher, que começa um relacionamento. E aí, dentro desse menina mulher, ela passa a sofrer. Ela começa a entender que aquilo não é para ela. Que ela vive um relacionamento tóxico, abusivo, doente. E ela começa... Esse ponto, esse estágio é extremamente importante. Porque essa mulher, ela vai começar a entender que o que ela era antes era uma criança. O que ela é hoje, ela se tornou uma mulher e que ela está ficando cada vez mais doente. Que ela está ficando cada vez pior. E é tão importante essa mulher sentir essa dor, sentir essa fraqueza. Porque é dessa fraqueza que ela tira forças para sair. Entendeu? Então, você está exatamente nesse estágio. Você ainda está sofrendo. Você ainda está dentro de um relacionamento. Mas você já percebeu que esse relacionamento é doente, é tóxico. Então, esse já... A sua conscientização já é um processo de cura. Você já sabe que você está doente emocionalmente falando, psicologicamente falando. Então, para você sair agora, é só você continuar focando em você merece ser feliz. Você merece alguém que te valore. Você merece se valorizar. Você merece se colocar em outra posição. E... Você vai passar para o estágio 3. Que é o estágio da mulher curada. Que é o estágio da mulher que ela entende. Que ela precisa de se tratar. Que ela precisa de cuidar de si. Do seu corpo, da sua alma, da sua mente. Para depois ela ter um relacionamento. Porque se você estiver doente do jeito que você está. E engatar em outro relacionamento. Pode acontecer de você atrair uma pessoa com vários outros problemas parecidos com o dele. E você fala, meu Deus, eu só atraio pessoas assim. Mas o problema é você. Uma das coisas muito importantes que não foi falada nessa história. Que eu esqueci desse detalhe no final. É que ele ameaça ela de morte. Ele fala para ela que se ela deixar ele, ele mata ela. Ele mata quem estivesse envolvido com ela. E isso aí é uma grande armadilha. Isso aí é um gatilho. É uma âncora que ele prende em você, na sua mente. Para te fazer ficar ali, ó. Naufragando, entendeu? Não ter para onde ir. Você só vai ficar ali boiando. Você não sobe, você não desce. Você não vai para o lado, você não vai para o outro. É uma âncora. A gente tem que enfrentar isso. A gente não pode ter medo. A gente não sabe qual o nível de coragem que esse ser humano tem de realmente executar algum tipo de agressão, de ação. Mas dentro desse contexto, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um local seguro para você ficar durante um tempo. Você entrar com medida protetiva, boletim de ocorrência. E sumir do mapa. Se puder juntar um dinheirinho e viajar para algum lugar, ir para algum lugar, fazer alguma coisa. Mas não fique onde você está. Seja forte, seja corajosa, seja capaz. Seja voz no mundo para outras mulheres. Quando você sair desse relacionamento, você vai ser tão forte, tão forte, tão próspero, tão mulher, tão inteira. Você já passou por tanta coisa na vida que você vai conseguir quebrar esse ciclo. Você vai conseguir separar desse relacionamento. Você vai conseguir ser feliz, você vai conquistar todos os seus sonhos. E não vai ser ele que vai te impedir. Você ainda é uma jovem, você é nova, você tem capacidade de conquistar. E estarei daqui, te emanando toda a positividade, orando para Deus te abençoar, te tirar desse relacionamento. Eu espero um dia receber uma mensagem sua, me contando uma nova história, uma nova página na sua vida. Deixe nos comentários uma mensagem de apoio, de conselho, de amizade. Se você também já foi ameaçada, como você saiu desse relacionamento. Me conta sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.